Bom dia, galera. Bem-vindos ao meu setup desorganizado. Hoje eu vou responder uma pergunta que eu já recebi várias vezes, que é sobre usar o notebook com a tampa fechada. Vou falar especificamente do meu modelo, que é o Game 3i com a 10300h, tá? Pra quem for da décima geração, todos são iguais. Que é o seguinte, tá? Ele tem aqui em cima uma saída de ar, certo? E atrás, beleza? Esse é o problema. E na lateral aqui, ó. Essa é a dúvida de vocês. Porque, ah, como sai ar aqui em cima, será que não vai dar problema na tela? Vamos lá. Primeiro, primeira coisa. O ar não sai pra cima literalmente assim, sabe? Se você botar a mão aqui, ó, você vai ver que simplesmente é bem fraquinho. É como se fosse um auxiliar, tá? O ar de verdade continua saindo atrás. E é aqui na lateral, ó. Se você botar a mão aqui, você vai ver que aqui é mais quente que aqui. Porque o sistema deles são dois sistemas em... Putz, eu esqueci como é que se fala agora. Mas são duas colas que trabalham juntos e jogando pra cá, se não me engano, tá? O que acontece? Se você fechar a mão na tela, não, galera. Deixa eu explicar pra vocês uma coisa. Quando você fecha o notebook, reparem que essa área aqui, ó, vai travar a saída de ar e fazer com que ela jogue pra trás. Ó, reparem no barulho, ó. Deixa eu desligar o vento aqui do... Esse é o som agora do meu notebook, tá? Então, fechar. Ficou mais quieto, certo? Mas reparem atrás, ó. Vocês perceberam que melhorou um pouco a série de ar? Ficou um pouquinho mais forte? Porque o que acontece? Quando você faz isso, você simplesmente fechou aqui e fez ele sair direto pra lá. O ar sai mais forte, tá? O ar sai mais forte. E pra gente testar, vou tentar mostrar, né? É meio difícil porque isso daí é só vendo mesmo. Mas eu vou abrir um jogo aqui que eu sei que é pesado. Deixa eu abrir aqui o daylight. O daylight se incomode, né? Vocês estão vendo aí? Vamos ver se consigo mais só fazer o barulho, tá, galera? É meio difícil porque o meu notebook não faz tanto barulho assim, não. Até porque como eu controlo a temperatura dele, né? Eu até deixei a temperatura um pouquinho solta. Deve estar batendo seus 90. Até vai fazer bastante barulho. Deixa eu mudar a série do som pro... Pro lado de ouvido. Pronto. Porque senão não adianta como é que a gente vai escutar barulho com o som do jogo, né? Vocês estão vendo que a ventinha já começou a trabalhar? Certo? Vocês podem botar a mão aqui, ó. Pra quem tiver aí e puder testar, ó. Vocês vão ver que o ar aqui continua saindo bem pouco. Bem pouco mesmo. Enquanto que na lateral, ó. Já sai um pouquinho mais, ó. Aqui tá bem pouquinho, ó. Se eu tivesse uma... Se eu pudesse mostrar com uma folha... Deixa eu só achar uma folha aqui enquanto tá carregando o jogo ali, ó. Acho que tem que ter impressora aqui, ó. Agora com o jogo aberto, renderizando, ele vai começar. Ó. Aumentou a potência, tá vendo? Vamos ver aqui, ó. Vocês já veem que quase não vai se mexer, tá vendo? Ó. Tá vendo? Que a folha tá basicamente reta. Ó. Ó. Vamos deixar ela aqui assim, ó. Ó. Tá basicamente reta a folha. É como se não estivesse saindo ar ali em cima. Porque realmente, ali em cima não sai muito ar aqui, ó. É uma pura enganação, tá, galera? Muita gente acredita que ele sai muito ar e tal, mas não é. Nós estamos, ó, nos seus 88 graus, 90, tá vendo? Ó, 90. Eu deixei ele ir pra cima, ó. 89, ó. O barulho já se intensificou, tá? Lembrando que uma parte do barulho tá vindo da base, que eu liguei, né? Mas, ó. Mas, pelo próprio som, galera, vocês percebam que o barulho parece que vem mais forte de trás. Porque ele realmente não é daqui de cima. Aqui sai um ventinho bem fraco, ó. E sim, aqui fica quente. Mas, quando você fecha, essa parte aqui, ó, ela fecha. Ó, ela trava, ó. Olha como é que vai aumentar o barulho, ó. Tá vendo? Só o pouquinho que eu fiz ele jogar pra trás, ó. Você percebe que o barulho aumentou, ó. Ó, vamos de novo, ó. Diminuiu o barulho, tá? O ruído. Agora vai aumentar o ruído, ó. Entendeu? Porque o que acontece? Quando você deixa o notebook aberto, tá? E tem essa saídazinha aqui. Ele ainda vai pra trás. Porém, ele vai pra trás e pra cima. Mas o pra cima é bem pouquinho, ó. Vocês nem sentem. Vocês viram? Eu botei uma folha aqui e ela sequer se mexeu. E com a força que a ventinha tá fazendo, ela ainda tá no mínimo fazendo assim, né? E não tá. Agora, ó. Perceba que assim que eu fechar, ó. Ó. Olha como é que fica bem mais forte. Porque ele já tá pegando aqui, ó. E travando aqui, ó. Fazendo com que o vento daqui vá pra trás. Ó. Aí aqui atrás, ó. Realmente, aqui atrás tá bem forte. Ó. Vou mostrar pra vocês. Fica mais ou menos aqui, ó. Não sei se o teste da folha vai funcionar aqui. Por causa da base. Mas, ó. Vocês podem ver a folha que já tá se mexendo. Ó, ó. Tá vendo a diferença? Ele sai justamente daqui, ó. Tá? Até pelo barulho, ó. Vocês conseguem sentir pelo barulho, ó. E sobre o jogo? Como é que fica? Bom. A temperatura não chega a mudar tanto. Vocês podem ver que já tá no SUS 89, 90. Mas é porque eu limitei a 90 nesse caso. Porém, o que vai dizer pra vocês que melhorou ou não? Vocês podem ver que o FPS subiu um pouquinho. Quando começou tava em 80, tá? E outra coisa é que a placa de vídeo parou nos 80 graus, ó. Tá? Vamos aumentar aqui, ó. Ele vai fazer o block. Poder dividir a tela. E vocês vão ver aqui. Não muda quase nada, tá vendo? Mas a placa de vídeo, ó. Diminuiu um pouquinho os watts dela, tá? E basicamente só isso. O som ficou um pouco menor. Por quê? Porque agora o som vai pra cima e pra trás, né? O vento. Sendo que pra cima não tem quase nada. E pra trás... Acaba que pra trás, galera, também o vento sai um pouquinho mais fraco. Por isso esse barulho é diferente, tá? Então é isso. Pra quem queria saber se pode ou não... Cara, pode, ó. A mão aqui na tela, ó. A tela não está quente, tá? Não está quente. Eu tava com o notebook fechado. Não está quente. E eu recomendo. Quem tem esse modelo aqui, tá, galera? Esse modelo aqui. Não confunda as coisas. Inclusive, pra quem pergunta sobre meus testes que eu faço, né? Que eu falo pra vocês que o Streamlabs tira 20 fps. Olha aí o Dying Light, ó. 85 fps. Peguem meu vídeo do Dying Light que eu fiz aí um tempo atrás. E comparo com esse aqui agora. Pra vocês verem quanto fps eu perdi pro vídeo. Deixa eu tirar aqui e fechar. Bom, é isso. É isso. Espero ter tirado a dúvida de vocês sobre usar fechado ou não. O meu modelo podem usar à vontade, tá? Eu vou mostrar pra vocês aqui no Lenovo Vantage qual é o modelo corretamente, tá? Pra quem tiver dúvidas. A versão com 10ª 1ª geração eu não sei. Porque eu sei que ele tem duas ventoinhas separadas. Não é igual o meu. Então eu não sei. Não tem como dizer. Mas aqui tá meu modelo, ó. É o 15LMH05. Tá? Que é o Game 3i com a 10ª 300h. Que tá em algum lugar aqui falando do 10ª 300h. Vamos ver aqui. Aquele aqui, ó. Esse é meu modelo, tá? Ele falou que pra atualizar. Isso aqui pra atualizar é... Ele fala pra verificar, mas não tem nada, tá? É bug, não sei porquê. Enfim. Tamo aqui, ó lá. 10ª 300h, tá? E esse é o meu modelo. DDR4 e tal. Tudo certinho. É isso, galera. Espero ter tirado essa dúvida de vocês. Que já recebi vários comentários. Sobre usar fechado ou não. Espero ter ajudado. É isso. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL